gente encerrando esse dia aqui da pescaria né mas agora nós vamos para o rancho fazer um peixinho caprichado e foi um bom dia de pesca só o nosso amigo gauchinho que ficou uma saudade hoje mas a gente brincou com os peixinhos pequenos não saiu aqueles pacu bonito que sai geralmente pelo menos um né para salvar o dia mas valeu a pena a pescaria hoje aqui aquele espetinho e tudo valeu a pena daqui a pouco vamos para o rancho fazer aquela peixada convidamos lá o capataz para vir com a família dessa vez vão comer mais à vontade que da outra vez foi meio minguado né meio rapado mas dessa vez vão comer à vontade isso aí valeu mas essa pescadinha de peixinho pequeno às vezes Miguel é mais emocionante do que o peixão grandão porque fica muito tempo a pegar um às vezes é e é desafiador você pegar um peixe pequeno ele ajuda a passar o tempo até que entra um grande tira o som tira aquela né é gostoso então foi e outra né todo todo o peixinho que pegou e o pequeno foi ocupar água de novo sim é isso aí até mais tarde eu não sei certo de afinal a tarde não deu nada mais o que você vai ver no vídeo já vai puxando assim ó na linha eles caímos de um capô do anzol o que tá que raiva que deu tá filmando já né tá já tô registrando aqui ó umas partes aqui né fazendo é que hoje como eu disse vai ser aquele pacuja aquele pacu é bom hein pegamos três pelsu aqui nós nós comeu dois já num dia nós comeu dois já o filho daí só frito e as cabeças fez pirão olha só é agora nós temos aquele pe animado e não comeu mas o gabriel em vai fazer uns 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 tiskin piratano Como sempre, gente Peixe, pra mim É um alimento muito sagrado Muito especial, eu acho que a gente tem sempre que compartilhar Deixa eu pegar essa câmera um pouquinho mais Aqui Isso Então Aqui é bom, né, bairro? O cara lá do ponto Viu o dia almoçando aqui Jantando aqui de novo Eu não vi aqueles vídeos ainda Mas quem que viu, falou O rapaz do ponto, ela não quer pegar as um vídeo Eu passei lá, eu sei Muito visto os vídeos Mas é bonito E ela não viu, ela na casinha não viu Eu não achei ele, Miguel E olha que eu passei ele Tem vários vídeos Tem muitos vídeos, é os recentes Eu vi vocês aquele dia, mas eu não vi aqui da gente jantando não Foi mais no finalzinho, acho que, do vídeo, né, Miguel? É É uma sequência, né? Toma, tchau Uma sequência do vídeo Então, como eu tava dizendo, gente Peixe é um alimento muito especial, né? Então eu gosto sempre de compartilhar um peixinho Ou aqui, ou em casa, com os amigos, né? Eu quase não gosto de usar como mistura mesmo Do dia a dia E hoje, mais uma vez Tá aqui nosso amigo, né? Baianinha, Daiane, as crianças Pra comer aquele peixinho com a gente Que delícia Aí, viu? Que ela reforça Muita gente falou Olha, Miguel, que maravilha, cara Você convidar as pessoas Só você mesmo Pra lembrar do capatário da fazenda Pra ir comer um peixinho com você Então, o amigo que comentou isso Com certeza vai ver eu comentando o comentário, né? É bacana, né, meu amigo? A gente ter a humildade de compartilhar, né? Com as pessoas Então, isso é muito bom E eu fico feliz que vocês, né? Gostem de ver isso, né? Muito bom Eu falo que é o subaco do peixe Isso aqui, ó Subaco É, tá bom Baianinha, onde que é o porco do menino do lado? É naquela curva ali, descendo ali? Onde que é? Quem é? Do Rafael, olha isso Agora eu termino Porque tem peixe aqui, gente Ó, dá uma olhada aqui Ó, eu vou cortar mais esse aqui E vai ter mais esse piausul aqui Ninguém vai ter preguiça aqui de Ninguém vai brigar por causa de peixe hoje É, o Leonardo? E aí, gente, ó O filézinho das crianças já tá aqui Mais do mesmo jeito Aqui tem a costelinha dos pacu Que também é das crianças, né? Meu amigo Galchim tá aqui Trabalhando duro Olha lá Meu amigo Galchim tá aqui trabalhando duro Fazendo a parte da Do tomate e cebola Aqui tem um pirãozinho que vai sair das cabeças Né? Aqui tá o Gabriel E a Maria Eduarda Eu tô falando Eu tô falando E o Corinthians também, ó Corinthians Meu Deus do céu Aqui eu tô no baiano Lá da geia de tonal Essa aqui é a Daiane A Daiane Essa aqui é o que? São Paulina? É Ah, baridão São Paulina e Carentinha São Paulina aqui, ó Tá dividida a família, então São Paulina e São Paulina É isso aí Esperando um peixinho, né? Daqui a pouco sai, viu? Meu Deus do céu E a minha mãe do tio, né? Isso mesmo Isso mesmo Obrigado Amigo, arrozinho Daqui a pouco sai, né? Ó Quase, ó Isso aí Isso aí Legal, vamos fazer aquela costelinha Isso aí Mas daqui a pouquinho vai sair aquela costelinha caprichada aí Pra vocês curtirem daí, né? E quem sabe um dia vocês estarem em lugar do Emerson aqui Que é um seguidor meu, né? E que salivava com essas costelinhas Assim como vocês, né? E tá aqui com a gente curtindo esses momentos Pegou uns peixinhos hoje Tá todo cheio da razão E é isso aí Fazendo aqui o pirãozinho Dá um enxergo aqui, meu amigo Dá uma olhada Que coisa bonita Que pirão Né? A parinha a gente coloca aos poucos Agora já encerrei Vou desligar aqui aos poucos, na verdade Porque agora quando é o cheiro verde A gente desliga ele, né? Vou baixar aqui Vou tirar a panela daqui Então isso aqui é um pirãozinho Pra comer com o arrozinho branco E um peixe frito Dá uma olhada Que coisa Olha só E pra quem gosta de uma pimentinha Olha só Olha Tá bonita, hein? Pirãozinho de cabeça de pacô Nem cachorro vai comer, meu quer Tem uma pimentinha bom ali Bairinho E esse cheiro, hein, Bairinho? Você coloca com o arrozinho no lado Aí a cabeça As cabeças do patô Só que os ossos ficam no fundo, né? Não tem espinha Só os ossos e a cabeça, né? E eu não digo antes Olha que gostoso Isso aqui Isso aqui Eu acho que não vai cair Não deixa o cheiro mais seguro, né? Não cai Mas é isso aí Daqui a pouco o peixe frito Eu vou mostrar pra vocês aqui Tá bom, né? Tá aqui Saindo Aí, meu amigo Fred Fred, Vilmar Dá uma olhada aqui A partura que tá aqui Eu sei que você assiste meus vídeos, meu amigo E meu agradecimento Pelo carinho de sempre Pessoa que você é com a gente aqui Todo mundo, né? Você, Vilmar Mas em especial você, meu amigo, tá? Vilmar, nós vamos se trampar aqui agora Se Deus quiser Dia 2, dia 3, né? Quando passar esse vídeo aqui A gente já vai ter se encontrado Mas É uma grande satisfação Poder desfrutar desse lugar maravilhoso E compartilhar esses momentos Com todas essas pessoas daqui Que cuidam da propriedade de vocês Valeu, meu amigo? Um abraço Vilmar, eu fiquei sabendo Que o senhor também coleciona cachaça igual eu E que o senhor é igual eu Que gosta, né? De apreciar aí uma cachaçinha Esse é um engenheiro lá de Uberlândia, Vilmar Vim visitar aqui Tá de parabéns aqui, tá? A propriedade do senhor Mas se Deus permitir Eu gostaria de Contribuir com o senhor aí Um pouquinho do meu estoque lá um dia Pra gente degustar junto aqui Viu? É esse que gosta, hein? Tomara que dê certo Pra o senhor provar um pouquinho das minhas É, vai dar certo Outra vez que você vir É E eu quero provar uma do Vilmar também Porque Só pra provar Eu quero provar do senhor também, né? Prova das que eu tenho lá Eu vou trazer o estoquezinho E o senhor prova da minha Tá certo Beleza? Obrigado Tá vendo? Vai aí Cambada de cachaceiro Ah Experimentar aí Finalmente, hein? Vamos experimentar, né, Maria Eduarda? Que é muito bom É Que é muito bom Olha o sabor do Péu Sul Não tem espinho? Bora comer Tá gostoso, Maria Eduarda? Se tiver gostoso eu vou comer Se não vou comer, não É muito gostoso É muito gostoso Isso aqui é só o tira gosto, tá? O Pacu tá vindo aí, hein? Tem as costelinhas ainda, né? Tem as costelinhas, hein? Esse é o resminho Olha o resminho Olha lá, meu amigo Sai da cozinha aí Eu vou secar a mão aqui Maria Eduarda Maria Eduarda Olha aqui pro tio De verdade agora Olha pro tio Essa piratanga Quem que você acha que pegou? De verdade Olha pro tio aqui Quem que pegou? Quem pegou? Mentira Foi eu Foi eu mesmo Foi eu mesmo que peguei Oi, Miguel Acho que você pegou Tá lá no friso ali Tá mesmo? Tá Eu ia falar que você tá aprendendo a mentir Pois é, gente Tá ali Ainda mais não tira gosto aqui E aí, Daiane? Bom filezinho, né? Muito bom Eu não confio Na primeira opinião Você vai confirmar aí, meu amigo? Eu vou pegar a segunda opinião Tá, certo E aí, meu amigo Beleza mesmo? Firme? Aí sim Vamos aí, rapaz E aí, Gabriel? Olha no peixe É a primeira, Maria É a primeira vez que eu tô comendo Pratada Ô, Maranhinha Não tá dando ainda pra essa dessa, tá bom? Não, ainda não Na outra pratada Só um pouquinho Olha aí, rapaz Como que é? Olha aí, vaiando mesmo, hein? Rapaz Esse gasta da pimenta, hein? Como é que tá o pimenta? Meu Deus do céu É o gosto da pimenta boa Eita de asso Não, agora eu senti firmeza Que o trem tá bom mesmo, hein? Rapaz Mas ela é da sabor, essa pimenta, não dá? Ela não arde Ela não é aquele ardido Não Tá muito bom, né, Mariduardo? Muito bom Não, Mariduardo Saiu a costelinha de Pacu Dá um olhado Não é que eu gosto de judiar de vocês, não, gente Mas é que a gente gosta de comer isso aqui, viu? Se eu pudesse, mandaria pra cada um de vocês Uma costelinha dessa Ou uma porção, né? Vou cobrar, hein? Vou cobrar, hein? É, eu vou comer aqui hoje Você não vai mandar, mas vou pegar o pedaço É, eu vou comer E olha a situação dessa costelinha Olha isso aqui Ó, deixa eu pegar ali a outra porção Que é essa aqui, ó Que é atringível, né? É aquele que você falou, ó Ó, o pimenta, o vinagre, o pimenta Deixa eu ver E aí, gente, pimenta, o vinagre, o óleo, o óleo de fode Vou pegar de frente aqui Pra vocês verem aqui, ó Tem a outra dentro daí Hoje tem pimenta ali sim Pimenta, não sei o quê É uma pimenta, mas é tipo uma bordinha Pimenta bordinha, que ela não... Que que é isso aí, Miguel? Muito bem Custelita, né, pra cusito Custelita, não, aqui tem tudo, né? Mas isso daqui é a custelita Custelinhas pra cusito Custelinhas pra cusito Sabem que tem sal que emprega essa custelinha? A ver se tá provado, né? Eu provo, pode chegar a provo Muito bom, senhor Está muito, muito gosto De comer a custelinha de Miguel Alves Porque aqui quem tá gravando é o Emerson em espanhol E que bien me suele É, meu amigo, pega um prato aí É, estamos aqui de frente ao Porto Novo Começando o novo dia de pesca Está ali a pedra do Porto Novo Pra quem sentia saudade Olha só E a parte de baixo do Rick Meu amigo Emerson preparando já aqui com milhozinho Tem um caranguejo aqui pra gente testar também Isso aí Agradecendo o Miguel Gauchinho que me trouxe aqui Eu queria muito, né, Miguel? Conheceu o Porto Novo Pois é, conheceu aqui a região do Porto Novo, né? Que você assistiu tanto, né? É a área que eles pescavam muito A esquerda ali do vídeo fica o Corguinho Olha só Uma árvore grande que tinha em frente aqui Meio que sumiu É, Miguel Vou parar de gravar Toda hora que eu começo a gravar Você vai Tira um Olha lá, ó O varinho Olha, é bonzinho Dobrada É daquilo É a piaparinha lá Olha lá Olha a boca Amor, eu mandei um peixinho pra você agora há pouco Só que não tava gravando, né? Isso Esse aqui é pra você Você é carinhozinha com os bichinhos Ó Beijinho pra esse Vamos lá Dá um banho no Miguel aí Olha, rapaz Saiu Firme Ele saiu igual um torpedinho pra baixo Você viu? É Vamos lá Show de bola Daqui a pouco você grava de novo Pra me pegar outro É só começar a gravar A hora que eu vou falar, né? Não tão pegando nada O Miguel Começa a suviar Agora o gauchinho Pegou um milho azedo ali Mas provavelmente Pelo que eu tô vendo Vai ser a piava, né? Se for um piaço A gente vai ficar muito contente O anzol é grande Vai pra cu fora de medida Certeza Será? Deixa eu ver se eu tenho que achar Pera aí, meu gauchinho Não, não passou por baixo Tá de boa Ó Acabeceando aí, ó É, mas tá com cara de piausul Essa rabada que ele deu aí Olha lá, piausul Piausul Aí, ó Piausul no milho Começou a encostar O servador tá aí, né? Ah, não deixa vir pra cá, não Não sai o bichinho Vai Eu joguei Atrás da varinha aqui Vai cair lá no servador É, não pega não Só pra mim filmar ele bonito aqui Tá, tá, tá Traz aqui Olha, a linha Aí Só pra filmar ele bonito Ah, gauchito, hein? Ó Tá na medida, 38 É, isso tá mesmo Quer que segura aqui? Dá pra deixar no saco Qualquer coisa nós Deixa eu parar aqui agora Esse é do gauchinho É Dá uma vez aqui Olha lá, gauchito Mostra ele aí, negoduro Tirar o dedo, né? Aí, ó Parabéns, negoduro Eu tava piscando pra você pegar esse peixe Eu também tava torcendo Não, você tava se ligando Seja um bonito igual aquele que você pegou De jeito assim, ó Rapaz Mas é bom Depois daquele pé ao sul do gauchinho A gente deu um tempo mais lá Mas não deu mais peixe Só papa isca Aí descemos um pouquinho mais Nós estamos naquele cantinho Onde o Daíra e a Helena gostavam de pescar aqui Maceio Elias Barrancão aqui E vamos lá manter aqui Daqui a pouco descer Pro rancho pra pegar um armosinho, né? Afinal de contas A gente tem que manter esse corpinho aqui Como diz nosso amigo Marcão E não é fácil manter esse corpinho não Vamos tentar mais alguma coisa aqui Vamos ver o que que dá Lá embaixo poderia sair um peixinho sossegado Mas que a gente quis dar um açaidinho O Emerson quis conhecer a região ali do Porto Novo Que ele assistia tanto nos vídeos E acabou ainda que saiam os peixinhos Teve um que eu não filmei Pensei que tava filmando e não tava Três pacu Que eu peguei Eu pensei que tava filmando e não tava Eu ia te falar que eu tava filmando Entendeu? É Liga pra esse pessoal não Liga não Tudo inveja, gente Eu ia falar Eu filmei O que é isso? Dá até raiva a gente falar as coisas Perde esses caras Inveja danada Olha que bonito, gente Um pedaço de caranguejo Mas não Tá comendo muito não Lá puxou no caranguejo Mas tem um piau três pintas Piava E um piauço muito raleado Né Então Hoje é o último dia de pesca Amanhã a gente levanta o campamento Né Que a gente também É um cidadão responsável Tem que trabalhar Então não adianta ficar insistindo Que ir direto a ver do rio, não Aí, ó Dois pedacinhos do miolo do caranguejo Vou tentar uma pingadinha Isso aqui Isso aí Trabalhar dois dias e voltar Depois da manhã, né Volta Isso Exatamente Ficar direto pescando, né Né Pega muito mal